e quando está aí faz aí mais aí aí quem tá aqui tudo bem amém amém querido Deus abençoe muito ela também ajuda ela vem gatiando atrás de mim no pai dela hoje grudadíssima no papai tá virando YouTube ela eu sou um YouTube e eu olha as bochechas vermelhas vai ser uma grande serva de Deus o profetismo nome de Jesus que bom que você tá aí que Deus abençoe a sua vida seu ministério eu falo assim que eu sou uma apaixonada pelo seu ministério acompanho sempre que possível e divulgo pra todo mundo a sua história e o seu testemunho de vida tá em nome de Jesus ano que vem quero estar aí e quero trazê-lo aqui leve ela lá pra Andréia depois eu te chamo pode falar nosso abraço nosso carinho pra Andréia tá bom eu tô no ator sorrido hoje eu vi que você trabalhou bastante nós vamos até pedir ajuda para o povo para ajudar porque olha pastor Flávio tem feito uma obra maravilhosa mas não é só orar as pessoas tem que agir né pastor as pessoas tem que agir não é só orar né é oração é orar e agir né é não é dar o que pode é dar o que a pessoa precisa para chegar em algum lugar né então eu quero aqui já fazer um pedido que as pessoas ajudem ministério do pastor Flávio porque o ministério muito pesado e ele tá eu agradeço agradeço muito é e a gente vai ajudar bastante nisso também em nome de Jesus tá bom pastor Flávio eu sou pastor Júnior aí uma uma benção tá conhecendo o irmão aí e tenho certeza que vai ser uma benção aí amém grande abraço vamos procurar ser mais rápido já que a gente perdeu bastante tempo realmente pastor Flávio é um guerreiro eu admiro o seu trabalho porque a gente que lida com libertação sabe o quanto a gente sofre mas a gente não vai desistir não é verdade estamos juntos aí unidos nessa nessa fé para a gente ganhar cada vez mais vidas e arrancar das garras de Satanás o pastor Flávio reside aonde hoje moro no litoral paulista litoral paulista perto de Santos praia grande mongaguá 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 vocês moram aonde eu conheço tudo isso que a minha infância foi aí tá eu moro em Itaiaien em Itaiaien em Itaiaien e eu vou estar em Ubatuba nós vamos passar um Natal em Ubatuba vamos até lá o Batuba já é litoral norte litoral norte isso aí caminho pro rio depois de Betioga isso aí já é um mas a gente vai te conhecer pode ficar sofrante dá pra gente ir lá encontrar vocês é é ou vocês passam um dia aqui mas pode ter certeza que isso vai acontecer sim é mais fácil a gente ir até vocês porque gosto muito de ir lá a última vez que eu estive lá tava chovendo demais eu vim embora então tá combinado se quiser passar a ceia de Natal com a família lá vai ser maravilhoso vai ser uma benção tá bom tá bom pastor Flávio conte um pouquinho primeira coisa que eu quero saber tá a estrutura da sua família como é que era a estrutura familiar sua a minha família hoje ela tá bem mais é é sóbria vamos falar assim tá hoje a minha família tá bem mais é coerente pé no chão tá quando eu era criança era todo mundo muito é vamos dizer assim não quero achar a palavra certa que eles falam cada um por si Deus por todos não era só isso era era uma família marginalizada tá eu nasci dentro de uma família marginalizada uma família onde não tinha princípio nenhum cristão tá falava de Deus falava de Maria de João de José idolatria catolicismo misturado com espiritismo é uma semana católica outra semana na macumba e de vez em quando ia chorar na igreja evangélica tá mas deixa eu te perguntar uma coisa por muito tempo você culpou a sua vida a sua família pelas suas atitudes a vida toda eu culpei até conhecer Jesus Cristo e saber que tudo tem um propósito glória a Deus por isso a gente conhece Jesus a gente sabe que a culpa não é de ninguém quem pecou pra que ele nascesse assim João 9 quem pecou Jesus disse não não foi a mãe nem o pai não foi por isso foi isso que ele quis dizer não foi não é que eles não tinham pecado não foi porque o pai pecou porque a mãe pecou ele pecou exato mas ele nasceu cego pra que se cumprisse as obras de Deus correto então eu não nasci eu não nasci gay isso porque ninguém nasce gay não mas eu nasci debaixo de uma nuvem negra de maldições sim dentro de um lar cheio de maldições, violência muita violência, vícios, drogas, bebidas, prostituição nasci nasci fruto de um adultério então naturalmente naturalmente criança ainda eu já senti os desejos por homem já tinha desejos de morte espíritos homicida já tinha desejo de fazer tudo de errado na minha vida deixa eu só te perguntar uma coisa hoje não é meu testemunho mas eu passei por abuso sexual você chegou a passar por abusos para desencadear esse desejo ou não? eu passei por abusos tá vários tá mas eu não achava ruim não é eu não achava bom eu achava bons abusos porque eu achava que era carinho eu achava que era carinho né aham menino entendi quando a pessoa me acariciava que tocava em mim que eu achava que aquilo era uma forma de carinho entendi depois eu cresci e fui tendo outra visão tá fui enxergando a malícia mas eu já estava corrompido a maldição já estava nas entranhas do pensamento aham eu já estava destruído no pecado e achei que aquilo me fazia bem porque eu comecei a ter interesse né comecei a ir para o lado da prostituição ganhar dinheiro com isso muito novo tá tá menino ainda menino tá e até então você já estava transformado ou ainda não não eu comecei a me transformar depois dos 16 anos depois dos 16 anos e até a família a minha família não tava nem aí é diante desse cenário para eles tanto faz não eu fui rejeitado rejeitado por mãe pai morreu muito cedo eu fui rejeitado por toda a família é rejeitado ignorado ofendido maltratado violentado também é o que eu tive uma vida de miséria de derrota eu falo para as famílias quando alguém se apresenta um filho se apresenta gay que a primeira coisa que tem que fazer é continuar dando amor e a palavra de Deus porque a rejeição vai afundar ainda mais essa pessoa e aí quando eu vi que eu não tinha ninguém eu me uni a alguns rapazes homossexuais da minha idade na época nós todos tínhamos de 15 a 16 anos tinha essa faixa de etária eu fui morar com travestis e gays e lá eu comecei a me maquiar e comecei a me vestir de mulher e fui para a rua ganhar dinheiro e quando você resolveu transformar o seu corpo? foi exatamente essa época 1995 e daí já colocou a prótese e foi eu tomei muito hormônio né eu tomei muito hormônio o peito cresceu muito não cheguei a colocar prótese coloquei silicone silicone, muito silicone no corpo fiquei parecendo uma mulher aí tirei um pouco ainda tem um pouco engordei hoje eu tenho sumiu aham porque a gente vê que hoje você tem uma estrutura completamente masculino eu sou homem eu ando de shorts e bermuda na praia você foi criado você é quem Deus te criou hoje sim tá eu enxerguei isso eu enxerguei ainda no corpo de transexual transexual ainda com corpo feminino todas as vezes que eu me olhava no espelho eu me enxergava um homem Andréia seu marido é lindo você também é linda tá tá aí André entrou né André entrou tá aí vocês são lindos então deixa eu te perguntar uma coisa a maior preocupação minha quando alguém chega me procurando que tem sentimentos homossexuais homossexuais ou que já são homossexuais é que assim ai eu estou feliz do jeito que eu estou a decisão a decisão é isso que eu quero perguntar para você isso não é verdade porque a pessoa ela pode é como usar uma droga como ir para uma festa tem prazer tem tesão tem ilusão tem série de sentimentos abstratos que a pessoa acha que é felicidade na verdade gays e lésbicas travestis o mundo eles não conhecem a felicidade não sabe o que é ser feliz não eles procuram a felicidade em outros em outras eles procuram a felicidade em coisas eles procuram felicidade em pessoas hoje eu sou muito mais atrevido a dizer porque a época me permite falar assim certo mas a felicidade do ser humano hoje está insatisfazendo e fazer a sua carne no sexo exatamente na academia nas golosemas a felicidade deles é superficial é superficial é superficial é por cima eles não sabem o que é ser feliz não porque quando chegava eu vejo por mim quando eu chegava no meu quarto quando terminava a noite ou amanhã cedo que chegava de madrugada de amanhã cedo e aí eu chegava no meu quarto aí vinha uma tristeza e é isso que você sentia também profunda tristeza profunda tristeza depressão angústia eu tinha vontade de me matar todos os dias eu tinha vontade de contra minha própria vida eu tinha tanta dor de tanta dor que eu sentia chegava a beber litros e litros de cachaça cheirar de 5 a 10 gramas de cocaína misericórdia de não conseguir sair do lugar urinar no chão urinar na cama urinar na roupa e ir para o banheiro todo o banheiro todo mijado para poder tomar banheiro porque eu não conseguia reagir eu tomei cartelas e cartelas de comprimido para tentar contra minha própria vida eu tive uma vida eu tive uma vida muito terrível Deus me deu grandes livramentos é eu ia te dizer isso porque nessa vida que a gente passa a Deus ele já tem um cuidado eu digo que Deus teve um cuidado com o cuidou de mim mesmo sem a gente querer ele você sente isso também é Deus ele deixou bem claro a Bíblia ela é perfeita eu acho a Bíblia perfeita não existe nada mais perfeito e Jesus deixou bem Deus deixou bem claro mesmo na época da lei quando ele permitia olho por olho dente por dente ele ainda disse a Samuel eu conheço o pensamento de cada um de vocês certo vocês veem o exterior vocês veem a cara o cabelo vocês veem o corpo o carro as condições financeiras vocês veem a falácia vocês julgam o que vem eu não eu sou dos pensamentos eu vejo o coração então a Bíblia ela dá um monte de versículos e passagens bíblicos e passagens bíblicas em relação ao pensamento é vocês me honram com a boca me adoram com o lábio mas o coração bem longe longe de mim Daís 29 isso aí é para todos gays lésbicas mundo católico evangélico isso é qualquer ser humano eu vou citar o maior exemplo hoje nas redes sociais eu vou fazer um vídeo sobre isso pode falar Gessera Guiá você me louvou com a boca com os lábios me adorou mas os seus pensamentos estavam longe de mim os pensamentos de 17JA dessa turminha do pregue o amor estava no pecado pastor Flávio nós não conhecíamos a Jesus correto então nós caímos no pecado sem conhecer Jesus agora a pessoa que conhece conhece Jesus deixa eu completar ela cai no pecado pode-se dizer que essa pessoa teve algum dia encontro com Jesus com o Espírito Santo escuta bem a visão perfeita desse assunto uma pessoa que conheceu Jesus de verdade ela pode cair ela não consegue e é ficar frustrada porque não consegue porque o sentimento que a gente tem é de angústia é de tristeza quem tem Jesus não peca em paz quem tem Jesus não goza e sente satisfação nojo do passado tem vergonha do passado quem tem Jesus deixa de gostar de pecar é diferente porque o Espírito Santo ele eu digo assim ele pode sair da pessoa será que ele sai da pessoa ou a pessoa sai dele? a pessoa sai do Espírito Santo com certeza ele vira as costas ele vira mas de uma vez está ali estou à porta e bato se você abrir eu entro se não eu fico de fora e ele bate todos os dias agora quem invade é o diabo e ainda traz mais sete do que já tinha então a pessoa que desvia ela fica muito pior mas se um dia ela sentiu a presença de Deus ela vai voltar a sentir vai sofrer muito vai Deus vai dar outras oportunidades eu creio eu creio mas quando a pessoa diz eu não quero, não quero, não quero eu não quero aí Deus abandona, viu? porque a Bíblia diz Deus o abandonou é, Saúl foi em Deus, né? o Espírito de Deus abandonou rejeitou rejeitou se você desobedecer a Deus virar as costas pra Deus Deus também vira as costas pra você exata o Deus do amor o Deus do amor é o Deus de justiça isso e é isso que estão querendo implantar nesse evangelho novo é que Deus é só amor, né? que você pode ficar do jeito que você está que está salvo basta aceitá-lo e é a maior eu digo que a maior fake news que existe é esse tipo de fala porque ninguém vai chegar a Deus Deus não quer uma noiva suja ele quer uma noiva limpa e todos os dias ele manda o amigo dele Espírito Santo pra nos visitar pra ver como nós vamos receber o Espírito Santo pra poder receber o noivo quando ele vier concorda? se a pessoa tiver discernimento hoje em dia é um dos dons do Espírito Santo mais importante que a gente tem que ter o discernimento e é o que mais está tendo menos tempo está tendo no Brasil nós vivemos uma época de divisão sim a troca de poderes tanto há quatro anos atrás sim quando a verdadeira direita tomou conta a verdadeira direita porque antigamente o Brasil foi dominado pela esquerda há muitos anos muitos anos aí veio um presidente de direita verdadeiro errar cheio de erro cheio de loucura cheio de grosseria mas que defendia a princípio defendia os bens familiares defendia a Deus acima de tudo e porque a principal família assim voltou a esquerda a dominar o socialismo e a esquerda e o comunismo dominar isso o que que acontece vão tentar vão conseguir provavelmente é quase certeza incriminar deixar inelegível mas uma coisa ele trouxe nos quatro anos de chamado dele ele conseguiu através do Espírito Santo dividir os bodes das ovelhas ele conseguiu mostrar a mentira e a verdade ele conseguiu mostrar o amor à carne e o verdadeiro amor a Deus esse tempo que ele foi ele conseguiu dividir a verdadeira igreja contra os falsos crentes e os falsos católicos e ele conseguiu mostrar o que existe realmente o céu e o inferno e isso é maravilhoso então hoje nós já sabemos discernir quando você vê uma pessoa nas redes sociais pregue o amor irmã pode falar que o diabo te leve demônio eu tenho que pregar amor não eu tenho que pregar arrependimento eu tenho que pregar salvação eu tenho que pregar mudança de vida vergonha na cara Jesus, João Batista e antes dele os profetas falavam de inferno falavam de se arrependam cobra banda de víboras víboras mentirosos e hoje em dia esse amor que o mundo prega é o amor à carne o amor ao pecado mas o erro está vindo da onde? está vindo de altares que são corrompidos mas aí vem e com tudo isso nesses quatro anos nós pudemos entender entender que realmente existe aqueles que pregam a verdade aqueles que pregam a mentira aqueles que pregam para poder deixar o ego da pessoa bom e aqueles que pregam para salvar pessoas ou seja o céu declaradamente não é para todo mundo exatamente é para a porta é estreita não é para entrar todo mundo é para entrar quem realmente se arrepende e cria vergonha na cara é isso? isso cria vergonha na cara uma pergunta o que te fez largar esse mundo pecador? eu precisei conhecer a fundo eu mergulhei de cabeça e de corpo e alma que é os pensamentos na homossexualidade e eu vi que não tinha felicidade nenhuma naquilo a felicidade não estava na beleza não estava no dinheiro não estava no sexo nem nas drogas felicidade não está nisso tá então eu levantei as mãos para o céu e falei se o céu existe me tira dessa vida e eu comecei a enxergar o céu a terra o mar os rios a comida os alimentos eu comecei a enxergar as coisas de outra forma e comecei a dar valor à vida eu vi que eu estava morrendo naquele mundo eu tive um encontro com Jesus ainda usando droga e travesti de mulher e eu enxerguei o céu eu vi que essa vida era passageira que tudo que acontece é momentâneo e ilusório e dura no estralar de dedo as pessoas falam esses dias de um travesti um rapaz que desviou mora no Maranhão eu estava dentro do cartório mandando os documentos para o advogado em Brasília e ele mandou um monte de mensagem estúpida para mim e eu disse olha querido desejos vontades tesão atração tudo isso passa passa tudo passa envelhece agora passa o desejo passa a vontade passa tudo isso o que não passa é a palavra de Deus essas permanecem para sempre glória a Deus então você voltou ser travesti botou seu peito é questão de dias você tirar o peito cortar o cabelo e voltar para Jesus glória porque quem é de Jesus Senhor não abre mão da vida dele quem é de Deus não vai ficar no mundo muito tempo e daí você teve encontro com Deus e já foi para a igreja eu fui para uma casa de recuperação eu liguei para minha família parentes e amigos me levaram para uma casa de recuperação pagaram seis meses o que seria hoje mil reais mensais e me deram muita roupa comida e eu fiquei lá orando lendo bíblia com quatro dias eu aceitei Jesus de novo e de novo e todo mês eu aceitava Jesus e quando eu pecava eu voltava para a igreja e aceitava Jesus quando eu caía eu voltava para a igreja e aceitava Jesus glória a Deus porque eu tenho para mim a passagem de Jacó que ele não venceu o anjo porque lutou mas porque ele perseverou até o fim lutar correto ele não desistiu não é a igreja que você tem que deixar é o pecado o pecado o pecado é o pecado perfeito e ali saiu da clínica e já já fui pregar a palavra na própria clínica eu pregava todo dia eita Deus eu era um dos ministros de pregação e eu era um dos líderes de louvores mesmo com a voz horrorosa viu mesmo com a voz feia eu era um dos líderes de louvores glória a Deus e pregava todo dia e eu saí da casa de recuperação fui trabalhar não consegui emprego fiquei seis meses sendo sustentado pela igreja depois fui trabalhar de cobrador de ônibus apanhei muito e fui pregar eu trabalhava de dia e pregava à noite todo dia amém todo dia fiquei firme me envolvi com mulher me envolvia de novo nas drogas mas foi por pouco tempo drogado eu entrei na igreja falei ore por mim que essa casa eu quero porque o lugar do pecador é na igreja lugar de gente caída é na presença de Deus exatamente lugar de gente falha é na presença não desista Deus está falando com você se você caiu toma vergonha nessa tia cara e vai para a igreja servir a Deus vai caído isso aí porque na igreja vai fumando vai drogado vai prostituindo vai fedendo vai igreja isso aí pastor eu falo aqui que na igreja não é lugar de santo se você pensa vai encontrar santo lugar de santo é no céu nós vamos para lá quando tiver santo isso aí eu sempre falo se tiver algum santo aqui você já tem que estar lá na glória pastor quero deixar algumas perguntas que o senhor me responda assim bem rápido hoje eu vi que o seu dia foi bem puxado não quero tomar muito o seu tempo a gente vai marcar outras certeza mas algumas frases eu marquei aqui algumas frases eu gostaria que você respondesse para mim por exemplo eu ouço muito isso ouvi muito isso e eu quero te perguntar cometeu vários erros e hoje se esconde atrás da cruz da bíblia vem de Jesus isso é bíblico estou esconderijo no esconderijo do altíssimo salvo 91 o melhor lugar para se esconder é na presença de Deus vai se esconder atrás de política vai se esconder atrás da religião se esconda atrás de Jesus vou continuar escondido dentro do armário tranquei a porta joguei fora e lá eu guardo meu corpo e uso só para Deus e para minha esposa glória a Deus deixou o homossexualismo mas o homossexualismo não deixou dele ainda tem vontades homossexuais não não tem a vontade de Deus ela é boa agradável e perfeita no nosso coração isso aí é balela isso aí é argumento de gente frajuta e fracassada eu deixei o homossexualidade agora fala assim tá eu deixei o pecado e o pecado me deixou porque eu expulso ele da minha vida glória expulso não cabe renove renove a sua mente não vos conformeis com este mundo não se amoldeis quando a Bíblia fala isso é para você não imitar o mundo para você não fazer festas mundanas para você não pensar igual o mundo para você não fazer arraiar o gospel para você não viver a mesma coisa que o mundo vive mudança de mente eu pensava em homem não penso mais pensava em sexo não penso mais pensava em droga não penso a minha lei está em Deus o meu prazer está salmo 1 meditar na palavra dia e noite esse é o meu prazer homossexualidade saiu da minha vida para sempre e nunca você que está me ouvindo todo o Brasil eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus eu não sou convencido eu sou convertido em Cristo Jesus eu sou a voz que clama no deserto eu sou o profeta dos últimos dias o pastor que vai levar a palavra vai ser preso vai morrer mas não vai negar a vontade de Deus na minha vida não vou chamar homem de mulher nem mulher de homem vou chamar tudo de servos de Deus quando for transformado glória a Deus pastor a frase não existe homossexuais acho que você já respondeu né já qual a culpa dos pais também você já me bom não qual é a culpa dos pais quando uma criança se mostra com tendências homossexuais aí você vai para o Romanos 1.32 que diz não só quem faz mas quem consente quem apoia e quem aprova o pai e a mãe está vendo que a criança tem tendência tem jeito é afeminado veio com essa maldição na terra ensinar o caminho que deve seguir tira as coisas do mundo da cabeça dessa criança medita na palavra mas eles entregam celular eles deixam na frente de televisão eles deixam sair para casa do colega eles entregam ao mundo negligência a maior culpa dos pais hoje é a negligência a irresponsabilidade e muitos são medrosos para não magoar o filho para não chorar para não dar pirra para não sair a falta de confiança em Deus está prejudicando muitos pais na criação dessas crianças está faltando autoridade nos pais com essa conversa de não vou invadir a privacidade dos meus filhos não eu vou invadir sim meu filho que manda na minha casa é eu e quando você tiver 18 anos e quiser ser gay quiser ser pizza quiser ser travessia você caça seu rumo vai se sustentar se virar faça o ele vai se lascar que você vai aprender vai se lascar exatamente quando você estiver lacado no mundo você vai enxergar Jesus exatamente e aí pode voltar que a casa do senhor vai estar aberta não é verdade? você acha que essas esses exceto é muito muito cuidado com a beleza hoje em dia eu vejo as pessoas assim muito preocupadas com o corpo é uma idolatria tudo é excesso é idolatria ao corpo amantes de si mesmo tem gente se amando tem gente se idolatrando tem gente irmã se desejando se desejando deseja seu próprio corpo eu já tive essa experiência satanás já tentou entrar na minha mente pra mim me achar nada nem bonito eu sou pra Jesus eu sou pra minha mulher também se a gente não se aceita do jeito que a gente é como é que a gente vai querer tem que se cuidar mas tem que ter modéstia ordem decência decência se cuidar está bem né mas não além da normalidade ótimo agora uma pergunta pesada você acredita que a política é bom com certeza né que a política atual tem ajudado muito no crescimento da libertinagem ela está ajudando e vai ajudar muito mais por quê? porque é a agenda global e o preparo o que nós estamos vendo hoje no Brasil já existe na Europa eu fui pra Alemanha e os altidós são homens de saia e de salto alto na Alemanha e na Suíça os altidós da moda são homens barbudo de batom vermelho e brinco meu Deus e o cabelo parecendo um demônio meu Deus a agenda global e o sistema e a religião é a igreja Queen vai dominar o mundo a igreja Queen procure um vídeo do pastor como é o nome dele aquele que era da Adventista eu vi agora o Rodrigo eu botei lá na minha comunidade uma hora e vinte eu fui dormir de uma jogada eu conheci ele pessoalmente em Jerusalém pessoa maravilhosa eu assisti o vídeo dele todo é a teologia Queen tudo isso que vocês estão vendo é o prepa isso aqui eles vão jogar por terra tá em Daniel 14 e a verdade será lançada por terra eles vão criar a Bíblia gay eles vão destruir a palavra o anticristo e esse sistema vão perseguir os cristãos de verdade você acredita que nós estamos nesses sete últimos anos aí para chegar nós estamos entrando neles estamos entrando estamos entrando no governo do anticristo já está sendo preparado nos próximos cinco a dez anos o anticristo vai surgir a volta de Jesus está muito perto eu acredito que o anticristo já esteja pronto já está por aí inclusive o irmão Miguel de Israel vai estar eu vou estar fazendo podcast com ele também ele vai estar na nossa igreja e depois eu quero compartilhar com o irmão que ele vai falar a respeito disso porque como ele está lá ele vai poder nos ajudar mais amamos a todos ajudamos a muito respeitamos as decisões mas não deixamos de viver e pregar a palavra de Deus você concorda com isso? concordo você tem que falar a verdade quem ama fala a verdade correto você percebe quando uma pessoa larga o erro o pecado começa a querer viver uma nova vida especialmente uma nova vida em Cristo Jesus porque não existe uma nova vida se não for em Cristo Jesus o mundo começa a nos rotular com isso sim sim começa a rotular e você vira alvo você vira alvo de uma conspiração isso é só o começo é o que eu te disse terão dois tipos de crentes e todo mundo já está começando a perceber o joio do trigo terão aqueles cristãos que vão falar a verdade mesmo perigo de ser mortos e presos e terão aqueles crentes cretinos que vai passar a mão na cabeça prega o amor e o respeito a história de eu respeito o seu querer respeito a sua vontade cada um faz o que quer da sua vida ei 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 igrejas parecem tá indo contra a Bíblia olha aqui o que a Bíblia diz as igrejas parecem fosse comprado por um bom preço seu corpo é morada do Espírito Santo não pertence a você mesmo glória a Deus as igrejas parecem mais uma boate as igrejas parecem mais isso no vídeo você viu meu vídeo sobre o Arraial Goste lá na chaca eu tô com vida assisto o vídeo Arraial Goste que eu fiz falei das igrejas que parece boate parece boate ou seja a pessoa sai da boate e entra numa igreja quer dizer pra ela tanto faz o ambiente que ela vai estar na verdade igrejas que se pintam de preto me desculpa ah mas Jesus é a luz mas espera um pouquinho mas em que ambiente nós vamos adorar a Cristo né e sem contar as palavras que estão sendo pregadas que na verdade tá bem fora da Bíblia onde você pode eles estão apoiando tudo é a porta larga é a porta larga e venha pra cá e fique como está não tem problema e engraçado olha aí tem a testa desculpa eu concordo quem faz a obra é o Espírito Santo mas quando precisar puxar a orelha puxa pra ver se vai ficar aí perfeito perfeito e até o meu povo ali que Deus me confiou eles falam assim eu gosto da pastora porque a pastora é muito amor mas é muita correção onde é o seu ministério ministério em Xancherê Santa Catarina Deus confio em esse ministério a gente já vamos fazer 13 anos semana que vem vamos marcar pra gente ir aí levar a palavra de verdade eu quero que você venha assim mas pra pregar do jeito que eu tô acostumada a pregar do jeito que você prega porque eu gosto de gente assim que pregue a verdade do a quem doer se quiser ficar fica se não quiser muito obrigado porque eu não tô pra multidões eu tô pra salvação amém então era isso que eu queria não vou mais tirar o seu tempo não a gente vai e é bom a gente terminar que o celular tá descarregando e eu vou comer um sanduíche ali e depois a gente marca um outro tema uma outra live e Deus abençoe vocês muito obrigada Deus abençoe amém obrigada orem pelo pastor Flávio orem por mim sigam meu Instagram trflavioamaral isso aí ajudem aí os libertos por Deus ajudem a gente tá ajuda esse ministério gente porque realmente tem salvo muitas vidas tá certo pastor Flávio tem sido um grande instrumento a irmã Andréia pode sair que eu vou continuar aqui falando meu querido um abraço na irmã Andréia um beijo na Avenida e a gente tá muito feliz de poder ter estado aqui com pastor Flávio Amaral que Deus abençoe a vida dele pessoal ajudem colaborem também você que puder colaborar no ministério dele porque ele tem feito coisas grandes muitas pessoas ele para pessoas na sinaleira pessoas homossexuais e a gente vê a tristeza no coração na face dessas pessoas né e a gente vê que realmente é uma coisa que não provém de Deus nós não somos contra você nós somos contra o pecado nós amamos você convidamos você que talvez tenha uma tendência homossexual você que tem problema com vício a estar conosco no templo do Senhor das Nações também uma casa de oração tem acontecido muitos milagres nós tivemos em Jerusalém trouxemos uma carga enorme de uma bagagem enorme e estamos voltando presta atenção você que ainda está conosco aí nós estamos voltando para Jerusalém em outubro deixe o seu pedido de oração tá certo deixe o seu pedido de oração aí que a gente vai estar colocando no muro das lamentações em outubro novembro vamos estar lá orando por todos vocês se vocês puderem acompanhar a gente também no nosso youtube arroba youtube ai não temos filial aí mas se quiser convidar pastor Estela para estar orando aí eu vou meu ministério é libertação e cura vou com o maior prazer né pastor pastor vai estar me acompanhando meu companheiro aqui ó e vamos estar aí com certeza tá bom então a gente vai estar em outubro novembro de novo em Israel e vamos levar todos na oração em nome de Jesus amém então essa semana terça-feira vai estar conosco irmão Miguel Nikolaevski ele é um teólogo ele é um historiador arqueólogo guia turístico lá em Israel e ele vai estar conosco no templo terça-feira e se você me pedir eu sou capaz de fazer ao vivo a palestra que ele vai estar dando lá no templo Senhor das Nações tá certo a gente vai ter o maior prazer pastor todos vocês aí que estão entrando aí a gente vai ter o maior prazer de poder compartilhar com vocês toda a experiência do irmão Miguel Nikolaevski que vai estar conosco falando das maravilhas faça ao vivo assim nossa vamos sim olha lá já tem dois pedindo tá bom aí vamos fazer sim então ao vivo tá combinado faço aqui um prato com vocês tá bom e eu não posso encerrar essa live sem orar por todos que participaram por todos aqueles que passaram por essa live pela vida do irmão Flávio pela vida da irmã Andréia sua filha sua família o ministério deles e também pelo nosso ministério que a gente é muito carente de oração tá bom que Deus nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada pessoa que participou dessa live que o Espírito Santo de Deus possa sondar os corações visitá-los de uma maneira especial que através dessa live através das palavras que foram faladas nessa noite a chama o desejo de estar no centro nos átrios da presença de Deus venha queimar a ponto de você sair correndo amanhã hoje ainda entrar numa igreja e se lançar nos pés do Senhor amém Jesus talvez você diga eu não preciso estar numa igreja para buscar do Senhor eu quero dizer pra você isso é fake news do inimigo você precisa sim estar numa casa de oração porque lá vão ter pessoas para te auxiliar e se você quiser fazer algum pedido de oração especial pra pastora Estela anota aí o meu WhatsApp vai lá rapidinho 49 se tiver algum obreiro aí por favor digita aí eu vou digitar aqui deixa eu ver se consigo aqui digitar pastor vê se consegue digitar aqui vamos ver se o pastor vai conseguir digitar aqui mas se você puder digitar aí 49 99 125 4662 pode fazer o seu pedido de oração pra gente a hora que você precisar de alguma ajuda algum conselho a gente está aqui pra ajudar quem administra aí o WhatsApp sou eu mesma vou estar te direcionando através da palavra palavra de Deus tá bom dita pra pra primirmos aqui conseguiu pastor aí ó tá aí tá aí gente tá aí colocado pode mandar mensagem vou estar te adicionando aqui tá certo inclusive se você quiser fazer a viagem pra Israel de uma maneira virtual com a pastora Estela entra lá no Youtube arroba pastora Estela você vai viajar junto com o nosso né pastor de forma virtual tá bom que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um e até a nossa próxima live tá bom fique atento nas nossas redes sociais que eu vou estar sempre convidando você se você puder seguir a gente nos siga nos siga e se inscreva lá no Youtube tá bom um super beijo no coração fique na benção do Senhor que o Senhor abençoe a cada um em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Shalom Shalom Deus abençoe